Bom, estamos de volta aqui no Giro das Cidades, estamos conversando aqui, daqui a pouco o Rodrigo Estefan está chegando com a Estação Hamburgo, primeiro desafio político de Fátima Prefeita, chegou o Uber, hein? Essa discussão vai parar na Câmara de Vereadores, precisa de regulamentação municipal, isso vai ser um bafafá, mas enfim, é um aplicativo, é um novo serviço, está funcionando no mundo inteiro, quebrou paradigmas em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, começa a chegar nas demais cidades das regiões metropolitanas e aí vai ter discussão e desafio político, quero ver o vereador que vai bancar esse negócio, quero ver o vereador porque vai ter pressão de todos os lados, tanto de um quanto o outro, enfim. Me dá as imagens aí do assalto, carro forte, os caras, olha o que fizeram, jogaram a Scania de frente contra esse carro forte em Santa Catarina, pode deixar aí, vai passando, olha só aí, o carro também que eles utilizaram, depois eles tacaram fogo, obviamente, pra não ter, né? Mas agora eu tenho os áudios aqui e os tiros, daqui a pouco, não bota os vídeos ainda, não bota os vídeos ainda que nós vamos ouvir os tiros aqui. Muitos tiros. Escuta, escuta os tiros aí, velho. O cara calma, escuta os tiros. Ô, Maico, 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 ô, 580 fizeram uma tocaia pra um carro forte aqui, velho, tô trancado aqui, os cartões dele pegar bala aqui, velho, tá dando demônio aqui, cara. Tá dando demônio. E aí, mais? Três homens usando armas longas interceptaram o carro forte da empresa Brinks, atravessando um caminhão Scania sobre a pista. O carro forte tombou e os criminosos tiveram acesso ao dinheiro que era transportado. Na fuga, houve troca de tiros. Os três suspeitos fugiram em uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta, em direção ao bairro Itinga, em Araquari. Ali, os assaltantes trocaram de veículo, incendiaram a caminhonete e fugiram em direção à zona sul de Joinville. Não há informações de feridos, nem o valor levado pelos assaltantes. A polícia não descarta que há mais envolvidos no crime. Bom, pouco não deve ser que estamos levando, né? Pouco não deve ser. Eu tô aqui próximo aqui e ainda tá tendo troca de tiro. Chegou a polícia agora, aqui por perto, aqui, a distância aí... Esse é o momento aí. Bom dia, bom dia, galera. Acabei de presenciar e um assalto ao carro forte aqui na... Saindo da 101, entrando no sentido Jaraguá aqui. Com o Merode aqui. Razei louco. Os caras pegaram com uma carreta, bateram no carro forte e desceram do Mahailux. Isso aí era atirando. Larguei o caminhão, tive que correr, os caras tão atirando na rua aqui, cara. Os caras trancaram a BR aqui e bloquearam tudo, cara. Os caras tão dele pregam fogo com um fuzil aqui. Caralho, esse tom dele é atirar, Maico. Eu tive que abandonar o caminhão, velho. Eu tô escondido, velho. Eu tive que abandonar o caminhão, velho. Desculpa aí, velho. Você viu só? Olha o cara. Caralho, esse tom dele é atirar, Maico. Eu tive que abandonar o caminhão, velho. Eu tô escondido, velho. Eu tive que abandonar o caminhão, velho. Desculpa aí, velho. Enquanto que ele falava, ao fundo, mais tiros, né? Agora vamos ver os vídeos. Caralho, pronto. Vamos lá. Nossa, tá vendo tudo, velho? Olha o cara de uma escada ali, ó. Olha o cara do caro forte. Olha o cara forte. O cara do caro forte. Pô, tu tá filmando, cara? Tô dirigindo, por isso. Vai te pegar. Tá ferido. Vigilante ferido no local. Atleta de frente, calma forte. Olha o cara do caro forte. Tem que ir com o jeito. Não, não, não. Vai ficar tirando ali. O cara, foda tudo. Vamos lá. Olha o cara machucado ali, ó. O cara do caro forte. Bom, nesse último vídeo aí, que o pessoal tá parado, bota no outro ali, faz favor, o Van der Leite. Esse último, esse aí, ó, que eles estão no acostamento. Ali já é perigoso, viu? Esse aí, ó. Aí já é perigoso, porque se os caras estiverem usando qualquer fuzil ali, 5, 5, 6, um 7, 6, 2, a bala viaja tranquilamente nesses 150 metros que tem aí, atravessa a latarinha do carro e mata todo mundo. É que as pessoas não estão acostumadas, coitados dos cariocas, eles já estão acostumados quando dá um negócio, todo mundo sai do carro e deita no chão, né? De tão frequente que é a coisa lá na linha vermelha, na linha amarela. Aqui a gente ainda fica assim, pô, será que tá acontecendo mesmo? Será que isso é verdade? Enfim, foi o terror hoje pela manhã, perto de Joinville, na BR-290. Assalto, né? De jogar o caminhão de frente com o carro forte, esses vagabundos aí. Deixa eu ver que horas são agora, são 6h24. O que a gente tem mais aí, Van der Leite? Só para a gente fechar. Oi, Denark. Olha a apreensão do Denark hoje, gente. Aí. Veja só o negócio como é que é. Denark fez uma grande apreensão, olha aí. Maconha. Maconha, eles estão ficando desesperados, porque os caras estão apreendendo muita maconha aí, hein? É muita maconha apreendida. Operação Muralha. Foi em torres, um veículo foi interceptado com essa maconha aí, próximo a torres. 140 quilos de maconha dentro de uma van. 140 quilos de maconha. Jaguarada. Olha só, onde será que isso ia parar? Olha aí, gente. Só que não deu, né? Não deu mesmo. Denark fazendo as apreensões. Isso é informação, viu? Eles já sabiam que um... Porque Denark não faz operação de trânsito, nem de... Quando vai abordar, é para abordar, já para pegar aquele suspeito que já está na mensagem. Corta para cá. Vou ficando por aqui, um excelente fim de semana. Curta a família, curta os... Ah, é. Vamos deixar um vídeo de mensagem muito legal. Presta atenção nessa mensagem. Vai ser bacana. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.